vai ser os anos 60 imagina a primeira abertura os anos 60 eram loucos imagina a primeira abertura, a primeira noite nas vespas toda a gente a querer dançar e a se tocar e a brincar graças a Deus já havia uma saudade mas será que isso vai acontecer nas próximas semanas oxalá que sim eu não estou e que se veja esta imagem que o Hugo está a dizer já está aqui integrado relampada sejam bem vindos ao trigésimo episódio é verdade, 30 episódios não poderia estar mais orgulhoso aliás, nós não poderíamos estar mais orgulhosos deste nosso projeto que tanto a carinha e dá voz à cultura madeirense e à cultura que passa pela Ilha da Madeira e se vocês também estão orgulhosos como nós e gostam daquilo que fazemos quero já começar o episódio a dizer que nós temos um Patreon o Patreon é uma plataforma de apoio na qual vocês podem nos apoiar monetariamente para que isto seja sustentável também e que nós consigamos fazer isto durante muito tempo portanto mais informações patreon.com barra relampada quanto mais apoiarem mais conteúdos exclusivos têm acesso não se esqueçam também de subscrever o canal que é muito importante nós notamos que existem muitos de vocês que veem os episódios e não estão subscritos ao canal portanto carreguem no sininho para ativarem todas as notificações e acompanharem de forma mais prática também quero agradecer aos nossos apoios desta temporada a Borrochic Wish Lab Consulting Red Bull à Tulipa que nos proporcionou estas flores magníficas estamos aqui agora rodeados de primavera não é? está quase quase aí mesmo ao virar da esquina também agradecer ao Diário de Notícias à Antena Três Madeira e à Barreirinha Bar Café mas estou aqui a me estender demasiado vamos apresentar os meus convidados maravilhosos convidados estilistas fashion designers Patrícia Pinto e Hugo Santos faça um barulho faça um barulho muito obrigado por terem aceito estar aqui comigo e aceitarem termos esta conversa obrigado a nós sempre vou ter alguém que nos dê voz exatamente espero que nós façamos esse trabalho bem feito e que este todo cenário acolhedor proporcione uma boa conversa para todos nós mas antes de mais antes de arrancar aqui com esta primeira pergunta quero dar um brinde fazer um brinde a nós à cultura ao que vocês fazem também à moda à madeira à tradição aqui com a Red Bull portanto tchim tchim a nós Red Bull odiosos Red Bull odiosos é preciso ter cuidado senão a gente bate com a cabeça sim não convém isto com asas azul é outra coisa a minha primeira pergunta é qual a maior facilidade e a maior dificuldade para os estilistas madeirenses quem é que quer começar? não sei posso começar a minha maior facilidade e a maior dificuldade como estilista a trabalhar na madeira a minha maior dificuldade eu posso dizer comecei na minha área ligada aos bordados e todas essas coisas e fiz moda exatamente por ver uma certa dificuldade no mundo embora o mundo está a se abrir muito que era eu vou fazer moda no meio pequeno então arranjei este lado dos bordados e da moda da minha da tradição para quê? porque para mim era uma dificuldade competir com o mundo gigante lá fora de produção de preços mais acessíveis então essa é uma é uma forma de dificuldade o lado criativo eu não me acho que é o lado um lado mais fácil porque é o nosso lado está a perceber eu acho que há facilidade agora nesse lado que o via difícil de atingir embora no mundo moderno já estamos através da internet e todas essas coisas e todos estes movimentos de criação é mais fácil mas isso sempre veio ao lado e depois o lado monetário o investimento ainda hoje em dia atingir quem nos produza coisas ainda sinto toda essa dificuldade o lado criativo não acho que é um lado fácil ou nós estamos ou vivenciamos isto ou assumimos gostamos disto ou não estamos está por compreender sim sim portanto estás a dizer que a Madeira é um sítio inspirador para o teu trabalho sim e essa é a maior facilidade eu acho que sim eu acho que isso eu não sinto facilidade se eu tiver parceria companhia se eu tiver atento eu penso que nós na Madeira podemos descobrir qualquer coisa eu acredito quem está a trabalhar e a desenhar e a investigar e a propor e a sentir as coisas portanto e quem estiver sempre a dar uns riscos e a tentar evoluir vai acabar por encontrar formas parecidas é quem está nos Estados Unidos e noutra parte do mundo portanto o processo é o mesmo eu acho que o processo é o mesmo nós temos é que estar no mesmo grau de evolução de conhecimento do conhecimento eu acho que tendo o mesmo grau de conhecimento nós e não sei Patrícia se tu às vezes assim abriste uma página olha olha o que eles lançaram eu já fiz isto já te aconteceu Patrícia não é eu já fiz isto então porquê alguém do outro lado do mundo esteve a riscar muitas vezes e fui puxando para cá e fui riscando ao contrário e fui virando e descobriu e então é por isso que eu digo com o mesmo grau de conhecimento vamos chegar lá portanto eu às vezes acho que a criatividade não é porque isso tem que ser uma coisa espontânea tem coisa agora o lado de atingir outras metas poderá ser mais difícil portanto está a perceber Exato Patrícia o que é que tu achas desta questão qual é a tua maior dificuldade facilidade a minha maior dificuldade é criar isto porque criar é quase é muito instintivo é um processo muito individual e muito é inato e não sei viver sem criar é como respirar e a dificuldade no criar também tem a ver com superar e também às vezes pôr em prática as ideias e a criatividade dentro de algumas limitações que até eu própria às vezes estabeleço a mim própria portanto tem a ver com isso mas sobretudo acho que põe as duas equipar as duas na maior facilidade e maior dificuldade muito bem Patrícia tu estudaste no IAD Creative University onde é que fica o IAD é no continente portanto o IAD fica em Lisboa na altura ficava no Chiado no Bairro Alto depois passou para o edifício do Tava era um edifício dos cursos que fica ali em Santos mas já foi o meu último ano foram quatro anos aliás três anos e um semestre o curso e era o curso de comunicação e design de moda faz diferença a parte da comunicação porque nós estamos sempre a comunicar com a forma de nos vestirmos com a forma que os nossos óculos com a nossa postura e a roupa é uma forma de expressão e de comunicação portanto eu costumo sempre dizer que o meu curso foi de comunicação e design de moda Então os teus colegas estavam todos coloridos e todos estilosos portanto Com a sua personalidade própria são pessoas com a sua identidade acho que todos os criativos são de certa forma as pessoas que queriam têm sempre necessidade de expressar e de ter algum elemento que as identifique como pessoa Claro e porque a Madeira querias sempre voltar era o teu objetivo quando foste estudar para lá sempre voltar às raízes aonde nasceste porque a decisão Eu queria voltar à ilha mas não na altura que voltei eu voltei porque depois entretanto eu fui bem cedo e tive o meu filho estava lá no terceiro ano da faculdade e andava com ele lá para cá e entretanto surgiu uma hipótese na altura para o pai dos meus filhos vir para cá trabalhar e eu acompanhei-o eu vim um pouco contrariada porque não estava ainda na altura queria fazer outras experiências por lá mas depois de cá estar durante um ano assim um pouco resistente assim acabei a profequear e a sentar e comecei a olhar para todo este meio que me rodeava pelas pessoas a observar muitas pessoas na rua nos meios rurais nas esparagens dos autocarros e eu sempre gostei muito de observar e imaginar a história de vida das pessoas aquilo que as motivava aquilo que faziam e isso acabou por ser a minha inspiração grandíssima e as técnicas manuals que já eram técnicas que faziam parte da minha vida através das minhas avós daquilo que me tinha sido tinha uma avó que bordava tinha a parte das manualidades crochéstricos de selagem o bordado de madeira tudo isso faz parte da minha infância e acho que é quase é inquestionável trazer isso numa área criativa então trazer essas lembranças essas memórias e eu funciono muito com as minhas memórias e achei que seria bom trazê-las eu vi uma uma frase nas tuas redes sociais que é ser estilista é ser mestre na arte de observar concordas Hugo? sim 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 eu estava a concordar perfeitamente porque eu sempre achei há vezes quando tentam me perguntar se eu tenho muitos métodos da criatividade e eu acho que é realmente observação uma das coisas observar sentir as pessoas eu acho que isso produz muita criatividade portanto eu às vezes eu desde aquela história do mendigo desde observar eu acho que a moda moderna tem muito a ver e eu lembro de ver assim olhar com outros olhos portanto quando vi este mundo mais moderno uns rapaziada meio mendiga o chapéu olha aquilo que giro o casaco a sobreposição das peças as coisas ensina eu acho que a observação os trajetos para o trabalho para mim é o mais importante porque eu penso que a Patrícia tem aqui um sentimento parecido comigo eu não ando à procura de copiar eu ando à procura de observar e ver o que é que eu consigo descobrir e criar qualquer coisa às vezes há pessoas dizem assim Hugo tu és muito aberto e dizes tudo dos tis projetos vão-te copiar vão olha o chão se copiar é bom porque eu como tenho a capacidade também de transformar eu vou olhar para o que me copiar se for mesmo bom eu vou dizer é na pá eu fiz tão melhor que eu espera espera e já vou sonhar a tentar transformar portanto a gente vai ser um ciclo vicioso que a criatividade vai ajudar a todos vai sobrar para todos eu acho que é difícil acho que é difícil copiar quando as pessoas são tão autênticas que a cópia acaba de ser uma cópia portanto como o próprio nome diz não será o que será a própria criação e conseguir transformar diz assim é uma bonita ideia ah mas assim é mais interessante isto e ir trocando ir acrescentando algo isso sim eu também acho que a grande é o sonho para mim o sonhar é fabuloso e as pessoas as pessoas o ser humano o tocar o brincar o seduzir o falar também o trocar impressões eu tenho tido algum isolamento no trabalho e isto e aquilo mas realmente o que eu gosto mesmo eu acho que é estar com pessoas observar brincar é engraçado que a parte da observação está muito presente em todos os artistas de todas as áreas todas as áreas na música é mais ouvir e escutar em vez do observar apesar de que também tem alguma influência nós tivemos aqui a Sara Santos que é uma artista plástica que ela dizia que o que ela gostava de fazer mais era dar passeios aos domingos quando o Funchal por exemplo estava mais mais vazio e observar os recantos da cidade portanto é esse trabalho de observação que vocês também fazem quando vão lá está como a Patrícia disse do trabalho à casa da casa ao trabalho mas também é preciso de cuidado senão a gente pensam que a gente está a dar a olhada nas pessoas não é? é preciso saber observar também senão a gente fica uns creepy olhado positivo olhado positivo olhado positivo já perguntaram olhado bom já perguntaram porquê que estás a olhar para mim e uma vez a senhora porquê que estás a olhar para mim e eu disse espera-te que eu tenho mesmo que me lixar porque és bonito ah pronto e ele ficou assim acho que na realidade quer dizer que és homem e nem te posso dizer que és bonito para o amor de Deus e ele disse oh obrigado obrigado ah pronto dizem que o olhado negativo é o olhado roxo o olhado positivo é o que? o rosa é vermelho como que é? o olhado cor não sei como é? o olhado roxo é o olhado negativo o olhado positivo tem que cor? é o arco-íris é o arco-íris o arco-íris todas as cores eu acho que no fundo são todos os sentidos nós estávamos a falar da audição mas acho que eu por exemplo começo o meu processo criativo tenho que pôr logo logo quando a corda música faz parte do meu cordal e há alguma coisa que eu faço também antes de me deitear portanto eu acho que os sentidos os nossos sentidos são de certa forma mais apurados e treinar isto quanto mais estimulamos mais recebemos e mais desenvolvemos portanto eu acho que também tem um pouco a ver com isso com os sentidos não é só observar como o sentir o cheirar ou sentir o vento no rosto coisas pequeninas podem parecer assim um pouco românticas mas na realidade fazem toda a diferença no nosso universo as sensações as sensações tens aquela playlist matinal ou tens um estilo tenho o Spotify Premium que os meus filhos ofereceram-me que eu queria calar o senhor que interrompei a minha e então eles fizeram juntaram-se os três e fizeram-me então consigo depois tenho as descobertas e depois ouço muito de sons gosto muito dos sons e de músicas dinamartizas chuva ou nem por isso há muitas pessoas que trabalham melhor ouvindo chuva chuva não tenho barulhos de café ou não tens nenhum som específico não gosto de ir ouvindo e de ir descobrindo também aquilo que gosto não tenho assim nada fixo gosto de ir descobrindo percebendo o que é que eu quando trabalhas também ouves muita música ou nem por isso eu por acaso não ouço muita música eu gosto de música no ambiente de música e até gosto de música mas eu não sou muito de ter a música muito presente ok às vezes é o silêncio e é como uma espécie de meditação quase às vezes é o silêncio organizar ou estar a pensar o coisa e estive sempre a ver com o sonho com esta com a observação com as coisas sabe tu sempre começa depois troca as coisas porque eu tenho muita mania e por isso que a Patrícia gosta muito de criar já fazendo não é? eu gosto muito de ter mão na massa e eu às vezes tenho muita mania de projetar projetar muito antes como vai ser no desenho mais planeado não tanto de experimentação crua talvez ando numa busca talvez ando numa busca que era exatamente fugir a essa parte e talvez começar porque a minha base às vezes começa muito é sempre no papel é sempre ao desenhar qualquer coisa é ver o que é que vai produzir e tudo e eu sei que a Patrícia gosta muito mais de ir já ao tecido e ao material e talvez seja bom seja bom por certo duas maneiras diferentes de criar talvez porque como eu sou de uma área profissional e venho de uma área profissional a minha formação técnica e venho de uma origem também de uma origem de bordado e requeram esse método o método do design e talvez e fiz esta continuidade da fábrica dos bordados e do desenho talvez por isso percebo exato exato muito bem muito interessante vamos dar continuidade certamente a esta conversa eu queria agora só incluir aqui um joguinho chamado Taça Tibetana dos Assuntos mas espera eu tenho que antes do genérico entrar tenho aqui a taça e vamos fazer o barulhinho Taça Tibetana dos Assuntos ok o que é a Taça Tibetana dos Assuntos é uma Taça Tibetana como podem aqui ver e cá dentro tem vários papéis vamos fazer um papel a cada e o que sair à sorte vamos falar sobre esse assunto papéis e agulhas papéis e agulhas Patrícia queres conversar já que estás aqui mais perto de mim o que é que eu te sei o que é que sei vamos lá ver paranormal olha é um assunto que eu gosto imenso paranormal gostas muito gosto tens alguma história paranormal que queres contar aqui para a malta não sei se o meu paranormal é o paranormal dos seres crentes não é isso paranormal mas eu tenho tenho muito eu tenho muito um hábito que é de eu digo quando crio estou em ligação ao céu e eu acredito plenamente nisso e nessa ligação acredito que há qualquer coisa invisível que eu não consigo palpar e como a fé é acreditar sem vir exatamente mas que sei que faz parte de mim que me faz sentir e percepcionar energia a outras coisas e para mim se calhar inserido neste paranormal eu vejo qualquer coisa fora do normal e eu muitas vezes neste fora do normal falo com os meus tecidos dou nomes aos meus tecidos pois é porque eu na minha pesquisa tu tinhas feito umas louvas sim e tu tinhas dado nome às louvas que eram as pessoas que tu querias abraçar qual era o nome das louvas Elça, Constança e Antónia muito bem eu dou sempre nomes às minhas roupas que são quase os meus heterónimos é como o Fernando Pessoa também tinha os seus e eu tenho os meus também porque acho que cada um vai pescar cada peça que queria vai pescar qualquer coisa dentro de mim como eu acho que sou muito genuínea no meu processo criativo acho que tudo que eu queria faz parte de mim como é muito instintivo uma peça eu queria uma ideia e depois nunca nunca consigo chegar ao fim da mesma forma portanto eu acho que é nesta palavra se calhar eu fui buscar um pouco isso mas é isso é qualquer coisa que não consigo explicar mas que para mim está nessa ligação pode-se dizer ao mando espiritual ou ao mando invisível ou qualquer coisa eu tenho esta coisa em mim e quando acabas gostas sempre muito dela ou já achas que estás pronta para fazer outra melhor estou sempre acho que uma depois dá uma peça da origem a outra às vezes há processos do meu trabalho que eu nunca eu não valorizei eu não resistei e há muitas coisas falta de registro eu acho que o meu trabalho é quase tudo falta de registro porque sempre que eu acabava eu chegava a fotografar isto e depois ia e depois não ponho agora não projetava agora e depois achava e começava a encontrar defeitos 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 atrás defeitos e disse vai ser para a próxima para a próxima vai ser melhor e sempre a pensar que é melhor estou sempre a querer modificar de resto depois poderia relatar-vos aqui alguma coisa só que depois sairia daqui seria presa presa ok nós não queremos isso nós não queremos pôr em causa a liberdade dos nossos convidados mas eu penso que isso tem a ver com os artistas e com os criadores sim é uma sensibilidade que eu tenho algumas coisas mas são portanto as peças as peças da Patrícia têm alma mas não andam por aí a vaguear como fantasmas atenção não mas muito boa resposta muito obrigado Patrícia Hugo faz as honras vamos ver o que é que o que é que sai daqui ora bem ora bem o que é que será futebol futebol epá Hugo acompanha-vos futebol tens clube de futebol fala-me eu sou um zero à esquerda em futebol eu sou um zero à esquerda em futebol mas sou de União da Madeira portanto não só orgulhoso pela tradição madeirense com o bordado mas orgulhoso com o Uniãozinho da Madeira o meu pai era do União da Madeira é aquela coisa que nos incute ao futebol e o meu pai foi jogador de futebol ah sim ok jogou pôs o penso espera ele nasceu em 29 com uns 20 anos 39 49 nos anos 49 50 ele pôs o Carvalheiro ok ele jogou no jogo que o Carvalheiro passou à primeira divisão regional ok ok e o meu filho tem 12 anos e joga no Carvalheiro no Carvalheiro muito bem portanto olha um bom tema para trazer isso à memória olha que engraçado ficamos aqui a saber em primeira o meu filho jogou futebol ele jogou futebol num clube de São Roque iniciei quando ele queria aos 5 anos sempre a dizer pai pai eu quero ir para o futebol ok entretanto eu tive um rapaz no meu ateliê um casal que era de São Roque e disse ah ele quer ir para o futebol ali um rapaz de António que duas laranjinhas em São Roque ele é um rapaz depois só vê clubes interessados e eles vêm andar a pescar muito porque ele inicia os miúdos muito bem e eu agarrei e pôs o meu miúdo lá chegou depois quando ele chegou aos 8 anos veio o 1º de Maio pescar ah pois é da Camacho ali que é caminho da Camacho e levou para o 1º de Maio mas com esta coisa depois há um rapaz não sei o que que se ele queria ir para o 1º de Maio para o Carvalheiro e tudo isso que embora é um clube a iniciar outra vez e mais fraquinho do que o outro mas ele disse pai pai eu queria ir para o Carvalheiro eu disse olha já que o avô jogou no Carvalheiro então vais para o Carvalheiro também e foi bom porque isto veio e depois o rapaz disse ah estamos a iniciar uma coisa e ele não paga nada e vai ter fundamento e diz olha vou vou poupar aquele e até foi coisa porque veio esta pandemia ele só começou a jogar um bocadinho e pronto e depois teve que parar e agora está meio parado não tem ido ao futebol mas é engraçado agora pronto posso dizer que o do futebol temos o Cristiano Ronaldo exato então ontem veja-se mas não sou aquele aquele que se sente fanático fanático que viu o jogo completo às vezes tomo atenção valorizo isto ou aquilo mas não sou um fanático do futebol portanto as cores das peças do Hugo não são influenciadas por clube de futebol quando é uma peça vermelha não vão buscar logo o Benfica não vão buscar logo o Porto quando é azul Patrícia tu acompanhas futebol ou nem por isso? não nós lá em casa o meu pai era do Porto é do Porto e nós quase que obrigatoriamente tínhamos que acompanhar ou é do Porto ou é do Porto portanto se calhar se for para falar do meu clube é o Porto mas não não acompanhas portanto não tenho televisão em casa não vejo televisão ah a sério? ok muita coragem não é muita coragem quer dizer cada vez mais há pessoas que não têm TV em casa inclusive até a André e o Alex não têm TV cabo em casa internet exatamente eu também gostava de fazer isso na minha mas a minha namorada gosta muito de ver aqueles programas TLCs e coisas assim do género mas enfim adiante foi o Taça Tiptana dos Açados foi o nosso joguinho o nosso momento de podem colocar aqui os papoinhos temos de devolver aqui a Taça exatamente devolver a Taça e agradecer e fazer o bom ora bem vamos dar continuidade à nossa a nossa conversa como veem o futuro dos desfilos de moda agora num mundo pós-Covid e por falar nisso não só não só por causa do público que existe não é na Passarela mas também na correria que existe no backstage não é em toda esta envolvência que passa muitas pessoas como é que vem o futuro destes desfilos de moda que muitas das vezes servem até para mostrar novas peças novos produtos que estão a vender digam-me o que é que acham eu neste momento ainda não vejo muita coisa estou um pouco focada no que é que na presença no dia-a-dia mas quando penso nisso não penso com uma forma restrita acho que nós vamos ter de continuar a nossa vida com temos de continuar não podemos manter a vida em pausa sempre claro e eu por exemplo apresento as minhas coleções sempre uma vez por ano ora individualmente ora integradas na moda madeira e toda a parte que se vive de bastidores e tudo é muito toda aquela adrenalina toda aquela junção dos toques é preciso tocar é preciso vestir é preciso maquilhar as distâncias são curtas portanto e não estou a ver como é que se vai poder fazer isso de máscara ou de portanto as coisas vão ter de avançar e eventualmente acredito que tudo vai melhorar porque é a nossa montra a nossa montra é no fundo a passarela porque nós passamos uns meses a criar e costumo dizer que apresentaram uma coleção como um parto depois precisamos de mostrar e trazer ao mundo as ideias exatamente portanto a máscara retira a expressão condiciona-te de outra forma eu acho que depois ainda não consigo ver outra situação se não é normal a que nós estávamos habituados sem máscaras e sem condicionantes claro neste momento é assim que ainda vejo não tenho limitação ainda em relação a isso Hugo o que é que tu achas? acredito também numa parte que a Patricia diz que isto é uma fase e que vamos engarnar novamente agora acredito numa mudança da moda porque vejo uma moda cada vez a se unificar uma unificação no mundo eu acho que há os costumes acho eu acredito que vamos ser muito mais parecidos uns aos outros e acho que há uma tendência a rapaziada seguir critérios muito parecidos uns com os outros para acho que há aqui uma ideia acho que eu vejo uma ideia de acho que vai existir sempre pequenos grupos percebes? nichos pequenos de vanguarda ou não mas há uma ideia eu vejo a moda como uma ideia muito generalizada e vai vencer uma certa qualidade uma diferença igual percebe? eu acho que eu acredito quem conseguir desenhar e projetar peças e produtos que sejam diferentes mas no sentido global e que que isto que vamos as pessoas vão acabar por vencer eu tenho uma questão ainda a propósito disso e no futuro pode ser que a gente arranje outras formas de passagens embora o que é que é estar na moda? o que é estar na moda? exatamente o que é estar na moda? é simples eu vejo de uma forma muito simples está na moda o que se usa está na moda por exemplo eu posso estar a desenhar e a criar um casaco não sei o que um casaco três quartos uma calça larga uma calça estreita mas se for lançado e se a maior parte do grupo nunca usar é lançado ceias por aqui mas as pessoas insistem em usar todas as mini ceias está na moda é a mini ceia então as pessoas é que fazem a expressão está na moda ou estar na moda é estar diferente de todas as outras pessoas e é engraçado que quando entrei aqui eu pensei se vocês me perguntarem o que são as tendências deste ano eu saio porto a fora porque é a pergunta e estou brincando mas é a pergunta que mais me fazem e que eu acho que mais castradora não seria de toda uma das minhas perguntas pronto eu achei que não nós fugimos o que está na moda o que é que você gosta o que é que está a sentir eu sou muito eu defino muito um estilo cada pessoa ter o seu estilo há uma conjuntura que depois determina as cores mas isso cada vez mais está a esbater portanto eu acho que estar na moda é nós próprios olharmos para nós e queremos ter a nossa própria identidade e comunicar com a forma de vestir e termos a nossa expressão pessoal e se calhar é isso cada pessoa faz a sua própria há uma liberdade grande nessa nessa forma de ver as coisas e se calhar é isso em relação ao que o Hugo diz eu acredito que nós vamos querer sempre ser mais diferentes uns dos outros ao contrário da modificação eu acredito mais na diferença e se calhar em relação depois aos desfilos podem haver outras formas de apresentar as coleções ou isso se tivermos que pensar muito se esta situação se prolongar mas será sempre de uma forma a marcar a diferença e a comunicar e a trazer mais mais diferença ao mundo não no uniformizar e isto tem uma opinião diferente em relação mas mais específico aos eventos o que é que tu achas então que envisionas para o futuro achas que a coisa vai se manter eu vejo que vem a mesma coisa pode aparecer novos tipos de plataformas que até nós passarmos a vermos mais através da internet fazer uma plataforma que se mostre roupa de outras maneiras está mais aliado a fotógrafos e videógrafos também produções de moda não digo que não isso sempre houve qualquer desfile era sempre filmado eu tenho visto agora por acaso em várias coleções internacionais eles fazem em escadarias de palácio e tudo isso e fazem só o vídeo não está ninguém a ver e fazem só não fui a Stella McCartney se não me engano a última coleção dela foi filmada em umas escadarias e tinham vários anos os vídeos estavam muito interessantes e não havia público portanto foi desta forma que escolheram para apresentar as coleções nesta altura de Covid em que se calhar vai se perder um bocadinho o próximo tempo é o contacto social eu tenho o contacto social exato porque depois assistir para ir a um evento tudo aquele ritual a festa o ritual exatamente porque depois da apresentação há sempre um cocktail de networking quase não é? sim como é que acham que isto agora vai ser feito visto que estávamos a falar em Alfa Lico Lugo lá no café que temos que nos juntar mais não é? temos que nos unir mais como é que isto agora é feito é feito de uma maneira mais informal em vez de lá está formalidade que a Viga depois nos coquetelos de networking pós apresentação o que é que tu achas? eu acredito que isto que nós somos fáceis agora eu acredito que nós somos fáceis de esquecer mal se diga mal se diga já se pode passear já se pode tocar toda a gente vai querer se tocar eu acredito eu tenho dito o que é que se aproxima? vai ser os anos 60 imagina a primeira abertura os anos 60 eram imagina a primeira abertura a primeira noite nas vespas toda a gente a querer dançar e a se tocar e a brincar graças a Deus já havia uma saudade mas será que isso vai acontecer nas próximas eu acho que sim eu não estou e não estou e não estou e que se veja esta imagem que o Hugo está a dizer já está aqui integrada eu acredito que nos próximos tempos vai haver muita liberdade e acredito que somos fáceis de esquecer nós nós podemos atravessar coisas que nos faz chorar que nos faz não nos que nos faz começar de novo mas quando chega bom a gente eu acho é tipo o rico e o pobre é mais fácil ser pobre e ser um dia rico ou um dia ser rico e depois acabar sempre aflito e haver o dinheiro ir embora e ficar pobre deve ser mais difícil então foi mais difícil nós encararmos toda esta pandemia do que agora fazer passar e para lá o mundo está à nossa espera eu acredito nisso muito boa visão e por falar mas é como a coisa nesta doença eu nunca não é não acreditar eu acredito mas eu vi eu sempre do início vi isto como a natureza eu não sei posso estar completamente errado mas eu nunca acreditei muito em ter sido criada por um homem e não acredito que foi feita acredito que possa ser feita até em laboratório mas de estudos para curas de umas e que surgem outras e acho que o ser humano a ciência é a coisa mais linda do mundo que nos cura que nos cuida de nós que nos cura pequenas coisas e nós ficamos muito bem mas também é uma coisa que tem um lado muito chato é quase tudo nos prolonga nos prolonga a decadência a velhice ah ok nessa perspectiva percebe é um lado muito bonito que nos cura e um lado muito mal que nos prolonga então este equilíbrio eu tenho dito assim será que isto é a natureza a dizer era pá vocês estão muitos aí percebe e isto como é que vocês vão resolver isso vocês só curam 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 será que isto foi um teste não deixam vir ninguém isto é um teste percebe e não sei pode ser eu só gosto de questionar claro exato será que vocês fizeram muito bem trataram trataram agora isso vai ficar tudo a gente vive aí para baixo calma aí eu agora só consigo pensar na festa na festa também eu estamos aqui dentro da minha cabeça para andar às voltas vamos colocar o convívio e o crento nunca diga e nesse seguimento e a Patrícia estava aqui a dizer que nos bastidores nos eventos de mostra não é de passarelo há muito toque há muita proximidade Hugo quantos pares de seios é que já viste na tua carreira? fazer um zoominho espera um bocadinho zoominho Hugo atenção vê lá o ver o ver não é a melhor coisa porque o ver não, não, não não é questão não estou a falar em ver e tocar o problema é que ver também desmistifica passa a ser uma coisa mais casual e passa a ser menos importante tudo o que está por detrás lá atrás ou sonho muitas vezes eu tive muitas vezes a sensação de quando vinha há uma manquim que se protege muito então vou falar isso quantas partes de seios já vê há uma manquim que se protege é pura e de coisa eu sempre achei essa a mais interessante aquela que automaticamente tirava a roupa eu eu às vezes não sabia reagir e a realidade quando estamos a trabalhar tudo é um corpo eu estou-me a lembrar eu estou-me a lembrar de uma de uma passagem que eu fiz no Ritz em Lisboa ok uma passagem que eu fiz no Ritz fomos todos para Lisboa estão talvez quase uns 20 anos e a passagem arranjaram um grupo das miúdas e tudo e veio um grupo de miúdas não vou dizer nomes claro logicamente mas houve duas miúdas que nos coisas dos ensaios se despiram completamente para experimentar a roupa é verdade aqui fiquei assim meio tímido houve o desfile fizemos o desfile cheguei à madeira e disseram assim olha tu sabes havia uma rapariga lá que tinha sido rapaz e disse tinha achas que é esta ou esta eu acho que é esta e disse não eu acho que é a outra ah mas pode ser as duas porque as duas se despiram sem sem qualquer poduro sem poduro sem sem filtros tem o lado da mulher mas tem o lado do homem que nós mais depressa às vezes que nos despimos ok e eu disse uma eu disse outra quando eu descobri eram as duas eram as duas pronto eram as duas mas eram então os bons pedaços de homens as duas tinham sido rapaz e são mantequinhas famosas mais tarde o Manuel era madeirense mas ele é assim engraçado houve a ideia de menos poduro e engraçado e é assim aparentemente já há alguns anos agora isso já acontece de uma forma mais natural e não há aquela coisa mas não é tão não é por isso que eu digo quando há uma meia da coisa que tire tudo isso eu lembro-me de um monte de rapaz a dizer queres que ajude nos bastidores pensando que era uma festa que era quase essa brincadeira que era portanto as vespas depois do convite mas ano 10 também nunca foi versão logo ano 10 também nunca me fez assim muita impressão certo também não sim é corpo muito ano 10 até acho bonito e nunca me fez muito impressão nós eu tive éramos 12 irmãos e duas irmãs éramos 4 também assim nunca fomos assim muitos medrosos já na minha vida familiar os filhos e tudo também ano 10 o meu filho e tudo eu até pelo contrário eu acho que ano ano 10 pode-se acabar por ser uma coisa mais respeitável do que o tapado uma praia já estive em praia de nudismo mas até nem fui sei lá em Canarias que há aquela sim sim em Canarias é tudo muito mais livre eu também só estive lá e aberto e cheguei a ter quando era o meu ano o meu primeiro casamento estivemos lá íamos sempre para a praia e coisa e eu achava que havia uma maior responsabilidade na praia de nudismo do que no fato de banho porque este fato de banho é capaz de passar uma rapariga e há o olhar e o isto e o aquilo no nudismo há uma eu acho que há até um lado mais digno que as pessoas respeitam para não haver ofensas não olham à descarada tem o mesmo a ver com a própria forma das pessoas pensarem quem faz nudismo tem uma forma diferente ver as coisas sem preconceito há pessoas que já me disseram ah meu pai eu disse não mais respeito porque as pessoas não gostam já que estão ali e gostam de fazer nudismo e gostam de apanhar sol e tudo isto eu acho que há um maior respeito do que do que entrarem no devasso interessante decreto-lei fevereiro de 2021 praias da madeira nudismo eu acho que a madeira já deveria ter eu fiquei muito triste houve aí uma praia havia uma ou o que era há uma praia ali pô o ano passado abri uma praia que eu vi no lugar de baixo no lugar de baixo o que eu acho que é muito assustado foi que iam pôr uma bandeira gay o que é que tem um nudismo não tem nada a ver o que é que tem um nudismo com a sexualidade pronto sim fica assim eu era assim mas assim vai fazer que as pessoas uma pessoa que gosta de fazer nudismo e que não queira ser referenciada exatamente já não vai frequentar a praia a sua sexualidade não quer ser referenciada assim ou assim e cria-se um tabu completamente Patrícia tu tens alguma história caricata engraçada do backstage alguma coisa que possas aqui partilhar connosco claro sem referir nomes lógica mas caricata fui apanhada despercebida de facto há vezes que me veem as coisas facilmente e que me lembro de eu adoro a parte dos bastidores para mim é verdadeira vida aquela adrenalina aquela experiência é sempre em alta rotação é uma emoção é fantástica portanto a parte dos bastidores é a melhor desculpa Patrícia é eu sinto também isso é o contacto das pessoas o melhor é o que está tudo a fazer o vestido o vestido de espirra para ver se ela entra na ordem certa e o vestido depois os sapatos não se consegue apertar e depois é o sutiã que depois vê-se e temos que cortar a alça do sutiã a última hora porque já nos aconteceu coisas assim de loucura porque nós temos sempre um enquadramento portanto temos uma ordem de entrada das manequins e nós temos que contar mais ou menos uma entre em primeiro depois entre em décimo que é para termos tempo para as mudanças contamos mais ou menos assim e às vezes a roupa é mais difícil e eu tenho de passar sempre essas mais complicadas de vestir com com a entrada anterior da manequim só que nem sempre é possível porque no nervosismo para tentar vestir e despachar às vezes está quase tem que entrar agora e ela não tem tempo não está pronta para entrar e já nos aconteceu por acaso já nos aconteceu nessa loucura tivemos que cortar uma parte do vestir e depois voltar a cozeira e a agulha foi presa e pendurada na passarela o tempo inteiro e ninguém viu e ninguém reparou porque tivemos que estar assim na capulsa aquela rapidez e a rapariga que trabalha comigo foi pendurada e disse ninguém viu ninguém reparou em nada e foi assim pendurada porque não tivemos tempo porque ela ou entrava ou depois passava a vez e depois complicava muito a sequência e as ordens de entrada já tivemos já tivemos situações dessas não conseguimos encaixar os sapatos na alucinadora tivemos de tirar e houve de facto uma grande uma situação que foi na última moda madeira na última não na última que eu decidi portanto trabalhei com a Wicker portanto com a Catarina e ela fez umas peças desafiar construir umas peças em vimos para os cabelos e todas as peças tinham assim uns espelhos em vimos e eram quase como obras de arte na cabeça era o cabelo saia das peças e só depois de criar eu pensei tenho que amizá-las em malha como é que eu vou vestir e é verdade e na moda madeira nós não temos não temos forma de fazer o cabelo para cada pessoa diferente e eu disse não, mas para isto nós temos que ter a nossa identidade e então tínhamos que eu disse não, não vamos mudar nada nós vamos mudar e elas vão todas vamos tirar as peças e vamos encaixar as peças e então vocês não imaginam nós conseguimos passar tudo tirávamos e ponhamos e quase tanta gente e elas conseguiram entrar e não ficou nada preso naquelas malhas nós estamos a falar de malhas com tramas destas que ficam encaixadas e foi uma loucura e conseguimos de facto fazer isso de uma forma que até hoje penso uau como é que isto foi feito estas coisas paranormais é a adrenalina é a adrenalina uau mas que histórias mas que histórias e tem tantas só que agora pronto de repente sim exatamente eu tenho uma pergunta sim faz a tua pergunta antes de passarmos aos vossos objetos diz lá no mundo da moda há aquela controvérsia dos modelos e os corpos e a magra e a gorda o que é que é o modelo que corpo é que tem que ter a mulher ou o homem para passar no vosso caso a vossa roupa o que é que vocês acham desse assunto eu penso que nós os dois que tem a ver com a produção a atitude não a atitude mas eu estou a dizer o tamanho está a falar por ter aquelas medidas tem a ver com a produção das roupas portanto o estilista X diz que as todas as suas roupas de apresentação tem X de peito cintura e anca já vi o que é fazer uma passagem e vir todos os géneros e a ver roupas de todos os tamanhos aquilo é mais eu não sei para tornar mais homogêneo claro que uma pessoa se tem um trabalho de alta costura pode fazer uma passagem em que todos os fatos foram experimentados e testados nas mantequinhas mas por exemplo um preto à portê onde existe uma coleção as miúdas têm que ter mais ou menos não interessa se são diferenças de alturas mas depois uma pessoa pode ter que é tudo a mesma o mesmo género e depois as mesmas medidas por isso se fala nos mesmos ter-se peito cintura e anca porque vai a coleção para a proteção e este é o que vai para a passagem e as peças têm aquele tamanho para quê? para esta miúda vestir-o até não lhe está bem ela tem a mesma medida da que aquela mas esta roupa realmente encaixa bem nesta e nesta não porque isso aí já é a tal questão da atitude a tal atitude de cada pessoa pelo menos quando me dão o leque de manikins a escolher e eu costumo dizer não escolho só por uma questão de ter a cara com os olhos azuis ou o cabelo louro ou este há uma atitude há uma forma de andar uma postura mas tem a atitude a forma de andar e as medidas não é? tu se fazes roupas para a passagem mais ou menos tu também 36 e sabes que tu estás a confeccionar para aquelas medidas tu vais querer miúdas dentro daquelas medidas e já me aconselho nós temos muito uma expressão lá no ateliê que é nós estamos com os compositos das manequins e nós temos que fazer este trabalho de dar as roupas a cada manequim um dia antes pelo menos do desfile para percebermos para organizarmos e muitas vezes a expressão que eu uso lá no ateliê é esta menina aguenta esta não aguenta aguenta porque a roupa em si nós criamos a roupa eu creio tenho o meu universo dentro de mim e as roupas têm a sua própria personalidade quando nós vemos nós temos ali peças não tem um corpo mas já têm a sua identidade e muitas vezes são muito fortes para aquela rapariga ou ela não não tem aquela força ou aquela aquela atitude firme e segura para desfilhar são mais mais tem mais uma um semblante mais menina ou mais ingênuo e nós precisamos depois de refazer toda essa essa ordem por isso é que eu digo a atitude certa ser esse conjunto é muito importante até porque muitas pessoas escolhem também já um determinado tipo de expressão na passarela porque nós queremos comunicar e não é só mostrar a roupa mas há toda uma mensagem todo um conjunto de há uma história e isso é importante também nas mannequins transmitirem essa história portanto o ser o esquelético já não é uma coisa que se fala que já não é uma coisa do início dos anos 2000 seria quando a pergunta foi feita um pouco a ver com o tamanho não foi porque é que elas têm que ter estas medidas é porque tem a ver com o padrão que cada estilista trabalha nas suas proporções e claro que há vários estilistas com várias as diferenças e com várias formas de se o seu molde trabalhar em miúdas de corpos altos com cinturas assim e ele vai de encontro àquelas medidas para saber que as suas roupas estão com coisas é claro que depois com tudo o que a Patrícia disse que a história quer contar que a forma e sabemos sabes perfeitamente que às vezes tu vês aquela miúda e diz este vestido vai-lhe ficar estas três pés um vestido um conjunto de duas três pés vai ficar impecável e tu vais dizer assim até o andar não era nada e o andar na passa e tu achas é a mesma coisa do que alguém quantas vezes você já viu uma montra e disse é na pá que t-shirt bonita que casaco bonita é na pá e depois nós experimentamos e não encaixa e depois você vai a outra veste aquele eu não gosto nada mas eu vou experimentar e a paixão olha como fica-me engraçado está feito ele estava feito talvez aquela marca aquele modelo está feito na tua produção naquele equilíbrio que faltava eu noto porque é que uma pessoa às vezes gosta de fazer à medida uma roupa estão a fazer para dar aquele equilíbrio tira daqui abre uma coisinha mais desnuda aqui abre-lhe ali puxa acerta a cintura bem e ele dizia o que fizeste um vestido lindo como no mundo dos casamentos fizeste um vestido lindo e disse assim fiz não é que seja lindo uma pessoa está a se desvalorizar não é que seja lindo aquilo está feito à proporção fica bem encaixado fica bem encaixado e por falar em proporção vamos passar aos vossos objetos vocês agora têm essas estiveram durante todo o episódio com as vossas fitas as fitas métricas que é de facto para além da agulha não é e das máquinas de costura um dos um dos objetos mais essenciais no vosso trabalho portanto porque de onde compraram essas fitas especificamente temos portanto aquela fita de 3 metros e esta de 1 metro e 40 1 metro e 40 e já faltam números porque de vez em quando eu estesoro aqui uma fita de 1 metro e 50 não é que de vez em quando estou cortando tenho que ter uma fita eu tinha lá uma destas e trazia uma que estava cortando e disse oh onde estão os números estás a ver o que eu estou a falar a fita por acaso eu trouxe no sentido que eu pensei assim quando tu disseste assim se tivesse um objeto traz eu pensei uma tesoura pensei a caneta a caneta aquela que se faz um esquiço uma ideia uma referência a tesoura o lápis e disse mas eu poderia fazer moda em qualquer parte deve ser mais fácil a caneta há sempre alguém que desenrasca e se não der nem que seja molhar assim numa coisa de terra e fazer com o dedo um desenho improvisar um papel aparece a tesoura também se não aparece um papel aparece um pedaço de tecido a tesoura e disse assim talvez se eu estiver numa parte longe e se alguém disser é Ana pá você quando chegar ao seu ateliê envia-me uma camisa das suas não sei o que disse é Ana pá se eu tiver a fita métrica eu já vejo a medida já aponta exatamente eu há dias terei uma altura de uma camisola em palmo em palmo depois olha como era importante a fita métrica no bolso porque a fita métrica ia dar mais ou menos promenorizada e vocês andam sempre com a fita métrica no ateliê muitas vezes eu ando com a fita ao pescoço eu ando Patrícia disse em off eu ando é tão natural que muitas vezes vou tomar um café ou vou fazer as minhas voltas quando olho tenho a fita ao pescoço pendurada eu acho que isto é quase um colar quando o Hugo me disse que ia trazer a fita eu disse olha isto de facto não era essa peça a peça está ali mas acho que isto também faz parte de mim achei curioso porque isto há medida e tudo com e eu se eu não tenho também a fita aqui das vezes que eu uso e já não ponho aqui é sinal que passo amanhã ao dia atrás da fita onde é que está a fita e até vocês podiam crer algum fato à medida nós tínhamos aqui a fita porque não para vender o peixe ou que tu também trouxeste outro objeto queres tirar o objeto para nos mostrar o que é que tens eu trouxe aqui duas peças como eu venho da vertente bordado ok eu trouxe um calção da última passagem que é tudo embordado eu trouxe aqui um calção de jovem vamos pausar aqui é melhor de uma rapariga que é pega a abertura o feixe e trouxe um calção todo em rechulio pode-se falar num trabalho tipicamente madeira com os pontos tradicionais pode-se falar numa coisa numa versão toda e trouxe uma t-shirt já mais moderna uma daí de uma das últimas colações acreditando num produto mais novo que é onde eu pus aqui também a minha marca atrás o Santos e isto é o que refere-se à minha vida que eu amo-te com todas as minhas forças não queria desistir queria-te continuar a amar é verdade tu tens um poema que usas bastante sobre o bordado de madeira queres não sei se eu não sei de cor não sabes de cor nunca eu fixo tantas coisas e o meu poema eu não sei de cor mas posso dizer sim exatamente isso foi escrito na placa central em frente ao Golden ok deitado num banco onde estávamos a fazer um placar com o meu nome para o dia seguinte eu não sei se tem a ver com a festa da flor talvez e foi um poema em que o Marco Fagundes que é um rapaz pintor que éramos muito amigos de jovens e ele as duma a criar esse placar com fotos com fotografias com os desenhos com os croquis sobre o meu trabalho e ele então ele disse-me assim olha devias era escrever aqui qualquer coisa vá lá arranja aí umas frases e escreve aí e eu sentai-me e então ele para casa ele fez-me a pergunta o que é para ti o bordado? eu disse não sabes o que é o bordado? tem desgraça tem tanto sim o bordado é a minha vida é a minha desgraça é a minha alegria é a minha raiva e então ele compus aquele poema todo e eu já não sei em que posição em que posições é que está mas é o bordado é a minha vida a minha raiva a minha desgraça a minha alegria a minha loucura ai que sedução é qualquer coisa assim eu não sei de cor é triste talvez dizer mas está tudo lá se eu não consigo se eu nunca consegui o fixar que eu consigo fixar tanta coisa significa que o bordado é muita coisa eu tenho os meus números os meus códigos os meus códigos bancários todos os números eu morri mas as letras eu recebo eu recebo do multibanco um novo cartão um novo isto e nunca altero eu só olho assim e já sei e sei o contribuinte o Nib eu sei o Nib os Nibs de cor a pessoa diz assim você sabe o Nib eu disse não sei muito interessante e digam os números mas é engraçado que o meu poema eu não sei porque é como a vida há muita coisa que também nós não sabemos da nossa vida mas simplesmente vivemos é como essa camisola Patrícia faz as honras mostra-nos o que é que trouxeste aqui eu tenho de facto muita coisa no ateliê que é especial para mim mas trouxe aqui uma das últimas peças aliás a única peça que não estava ainda no meu ateliê que foi uma peça que eu fiz para o Ilhéstico ah o Ilhéstico sim exatamente o Ilhéstico que foi um retardar para a comemoração dos 30 anos da Porta 33 foi em 2019 e convidaram-me como estilista convidaram-me e quando me convidaram eu disse uau estou-me a convidar para um retardar de arte e embora eu sinta eu vivo aquilo que eu eu vivo muito aquilo que eu eu considero-me uma artista porque eu ponho nos tecidos aquilo que vai dentro de mim portanto eu expresso-me através dos tecidos portanto acho que é uma forma de arte claro exato mas eu criei a Joaquina a Joaquina que é uma camisola que é uma camisola ok portanto se calhar queres ajuda talvez o que é que queres que eu faça isto foi o início da Joaquina eu ia trazer só a camisola mas depois pensar não faz sentido falar na Joaquina sem falar do que deu origem à Joaquina porque no fundo isto é um pouco o resumo do que é o meu processo criativo a Joaquina surgiu portanto uma proposta que foi o Ilhéstico me perguntar o que é criar na ilha e eu pensei seria uma pessoa totalmente diferente se tivesse nascido fora da Madeira fora da ilha portanto a ilha fez-me crescer e construí a minha identidade artística claro portanto e eu fiz como sei contaste que escrevi do terraço da minha casa sobre a Joaquina e esta Joaquina é um pouco sobre um resumo da minha história enquanto mulher enquanto criança e depois até à fase adulta muito pequena mas eu até olho para aqui e disse não sei como é que escrevi isto não era capaz de escrever isto outra vez porque está aqui muita coisa é como um poema através da história nasce a ilustração passei para a ilustração da Joaquina e depois pensei vou-me desafiar numa coisa que é vou construir a Joaquina o mais próximo a esta ilustração porque eu nunca consigo ilustrar e às vezes chego a só fingir parece já notar como estava na ilustração e o meu grande desafio foi tentar trazer estas três posso? posso? posso colocar assim quase quase ao lado e então depois nasceu a Joaquina tem umas flores bordadas por mim de fato a máquina isto é tudo uma máquina manual tricô e aqui está a Joaquina a Joaquina é uma parte minha que está aqui sou eu são as minhas experiências e todas as pessoas de certa forma fizeram que eu seja a pessoa que sou até agora como falávamos todas as pessoas que aparecem na nossa vida fazem-nos revelar partes de nós e eu tenho 44 anos tenho 21 ou 22 anos de carreira que já não esqueci de explicar bem mas tenho muitas histórias já acumuladas trago alguma bagagem de histórias e isto foi a peça que eu criei para o Iléstico e não sou apegada às peças que queria mas esta peça quero que fique como esse marco do reconhecimento de eu poder olhar para mim e de facto dizer em voz alta assim eu sou uma artista Uau Uau a primeira frase daqui é Joaquina era mulher ilha Uau e tem aqui uma frase que eu acho curiosa queres dar destaque a alguma antes de terminarmos o nosso episódio e a nossa conversa a minha mãe é de Câmara de Lobos e eu tenho muitas histórias daqueles ensinamentos do meu avô do mar e da agricultura e de tudo isso e então eu vou só ler um pedacinho Joaquina era mulher ilha com costelas de gente do amar amar porque para mim o amor e o mar é travessa esta gavina endiabrada mesmo e de rebendita fechou o mar agarrou lápis abraçou linhas costuras banhinhas dos farrapos fez trapos e tornou-se ilástica isto no fundo tem a ver com a minha mãe quando soube que eu ia ser designer de moda quando eu queria seguir ela disse não, vais morrer a fome não pode ser tens de ser professora de artes plásticas e entrei para Belas Artes para pintura e disse que não queria ser estilista e não descansei enquanto a minha mãe não me matriculou no IAD que era mesmo ao lado e isto tem a ver com essa rebeldia nós insistimos nos nossos sonhos e eu queria mesmo fazer isto isto era aquilo que eu sabia que queria fazer para o resto da vida e isto que me faz também ultrapassar estas dificuldades estes mares estes mares às vezes estão mais caldo mais mexido mas nós conseguimos sempre ultrapassar porque gostamos muito daquilo que fazemos e continuo para aí abaixo mas acho que foi apenas queria que me vissem de outra forma não como a Patrícia que só está na passarela e naquele mundo assim muito fogaz e muito são 5 minutos em cima de passarela uma coleção mas queria que percebessem o que era para mim criar o que é que representa criar e o que é que representa se vestir de facto para mim vestir é isso é marcar a nossa identidade é nos expressarmos e mostrarmos também aos outros aquilo que somos e acho que foi isso que eu quis usando as palavras da Patrícia e antes de batermos palmas como deve ser usando as palavras da Patrícia em off a vida é como o Tetris podia começar aqui a falar muito mais porque vocês têm muita história para contar e estavas a falar que tinhas começado na pintura e o Lugo também começou na pintura certo tu tens um background de pintura ou estou errado não estou errado pronto fogo ainda bem que foi para o final do episódio mas para terminarmos eu tenho um lado que sinto mas eu tenho um lado prático eu tenho um lado ao mesmo tempo não é temos aqui uma diferença coisa eu tenho um lado prático eu tenho eu às vezes eu sinto eu sinto a emoção mas também tenho aqui um lado eu não sei se queria fazer isto isto eu caí tipo tipo fui despejado fui olha aconteceu porque na realidade eu queria muito ser arquiteto e sinto e tenho uma irmã arquiteta tenho um cunhado arquiteta tenho uma sobrinha arquiteta já e sinto-me aberto e gosto desse lado porque eu tinha um desenho mais geométrico geométrico eu virava a coisa assim e eu nunca o corpo humano o meu desenho de moda é um pedacinho assim porque o meu eu tinha mais e depois há que fui praticando para conseguir mas tenho tudo este lado mas depois tenho aqui não sei tenho ao mesmo tempo um lado prático em mim tento mas há pedacinho ela estava a falar a mãe a mãe dela foi minha professora ah ok está tudo conectado a mãe dela foi minha professora foi engraçada quando eu só subo a Patrícia já está quando o dia dura e eu assim foi minha professora e ela disse eu sei que fui tua professora ela a dizer malta vamos terminar aqui vamos ainda ter uma pergunta mistério só para os nossos apoiantes do Patreon para os nossos patronos mas vamos terminar o episódio aqui no Youtube muito obrigado por terem sentado aqui comigo por terem conversado obrigado por os vossos testemunhos e por darem um pouco de voz aqui para o Relampada portanto muito obrigado salva de palmas a todos vós e até à próxima Relampada é um bocado duas perguntas existe espaço de manobra para inovar na ilha para o Relampada para o Relampada para o Relampada para o Relampada